Vamos acertar o motor, totalmente parado, isso aqui é um botão de emergência, isso aqui só vai acionar se houver um problema muito grande, algum incêndio, qualquer coisa muito séria mesmo, isso aqui só vai usar em última ocasião. Vamos ligar o painel, qualquer botão que você apertar aqui, vai ligar o painel, preciso ver o orímetro, vamos na setinha, tem data, hora, quantidade de combustível, vamos prestar atenção no simbologia, que é muito importante, temperatura, bateria, orímetro do motor, este simbolo aqui, vamos prestar atenção nisso aí, visto isso aí, feito o checklist, vamos estartar o motor, aguarde a ampulheta,